Olá pessoal galera, beleza? Hoje é o dia de passeio aí, ó Olha uma vizinha que não ficou já limpada nela, tá pura poeira O motor foi feito, montei esse motorzinho aí e vai ter um passeiozinho Vou lá encontrar lá com o pessoal, depois dou continuidade na filmagem lá Vamos ver se a gente consegue fazer um videozinho bem legal aí, ó Beleza? E o que aconteceu? Ontem eu fiquei andando, dei umas voltinhas com ela Acertando o carburador, tá no alto e esse carburador tava bem ruimzinho Aí consegui, já tava tarde, guardei, aí hoje fui andar e ainda tava ruim Aí resumindo, tô muito atrasado, beleza? Entendeu? Era pra estar lá três horas, agora deve ser umas duas e meia Mandei mensagem lá pra ver se o pessoal me espera Vamos ver se vai dar certo, né? Aí, ó Oi Ah, Vi, ajuda eu, vou falar pro capacete lá no carro, por favor Valeu, amigão Olha, ajuda aí, ajuda aí Ah, ajuda aí Ah, vai, vai, vai Vou colocar a mão aqui lá dentro Vamos nessa Valeu Valeu Olha Deixa aquele Aê! Tamo junto! Linda, linda! Chogue aí, ó! Aê! Tamo no rolezinho! Aqui no Parque da Aclimação, aí, ó! Com a galera! A hora! Aê, ó! Tá no passeio! Viu! O que Bora voltá? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.